A possibilidade que o vídeo nos dá é muito grande. A gente tem acesso a uma ferramenta espetacular. Eu estava lembrando aqui de um diretor polonês que estudou na famosa Escola de Lodz, que é o Krzysztof Kielowski. O Krzysztof Kielowski é responsável pela trilogia das cores, feito sobre as cores da bandeira francesa, liberté, égalité e fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Uma sequência maravilhosa, recomendo muito essa sequência, mas eu queria falar sobre outro filme do diretor, que é um pouco menos conhecido, que é chamado de O Amador. O Amador de Kielowski é um filme polonês de 1979. O protagonista, Filipe Moss, comprou uma câmera Super 8 para registrar o nascimento da filha. O que ele não sabe é que o ato de filmar vai se tornar uma obsessão, um compromisso, uma missão. Não só isso, ele passa a ver o mundo pelas lentes da câmera. Há uma necessidade em registrar a verdade e a beleza, e há os ônus e bônus disso tudo. Logo, Moss é convidado para gravar um vídeo sobre sua empresa. Ele vive cada uma das etapas de sua nova carreira de artista. O prazer de exibir seu filme para uma plateia. A glória dos festivais. O ego do artista. A apreciação do equipamento mais moderno e suas novas possibilidades. As divergências com o cliente que encomendou o filme. As questões e consequências éticas sobre como se escolhe revelar uma faceta da verdade. E claro, talvez o mais importante. A reação do público. A forma como o filme afeta as pessoas através da emoção. O filme constrói os dilemas e questionamentos que surgem e afetam a vida de Philip, que assumiu para si o papel e a missão de fazer fim. Em um dado momento, Philip está com um amigo e decide filmar. de forma espontânea. Faz um pequeno passeio com a câmera e registra a mãe do amigo na janela. Dias após, morre a mãe do amigo de Philip. No dia do enterro, o amigo não quer acompanhar o funeral. Ao invés disso, ele pede a Philip que lhe mostre as imagens do registro que fez há pouco tempo. Era uma pesquisa de hoje, que Sid, que a gente, fez um barrigo, Você é muito bem, o que você deve fazer, irmãos? Dois. É uma pesquisa, alguns dos grandes anos. Mas você já morre, não é? Esse é um? Não é um? Porque tem uma pesquisa, uma pesquisa, Um? Esse filme propõe muitas discussões filosóficas, mas uma das questões essenciais, pelo menos na minha opinião, é sobre o poder deste artefato, a câmera. Aquele que produz imagens possui um poder não só de registro, mas tem uma capacidade de revelar, de recordar e emocionar, além, claro, de convencer. Isso me faz pensar que, por mais simples que seja a sua imagem, a imagem que você produz, ela vai reverberar no mundo. Como a gente pode emocionar as pessoas, como a gente pode provocar, como a gente pode, com 24 frames por segundo, que é o tempo que a câmera registra, ela registra 24 fotos. E essas fotos criam uma sucessão de movimento que gera na gente a ilusão de ótica de que há movimento. Mas, na verdade, são fotos estáticas, uma após a outra, e eles criam essa ilusão. E essa ilusão nos provoca sensações reais. Por mais que o vídeo registrado seja uma construção, elas podem provocar na gente sentimentos reais. Então, é uma ferramenta muito poderosa. E quando você pensa dessa forma, o vídeo é quase uma ferramenta mágica. Porque ele transforma o ser humano, ele mexe com a gente, ele conversa diretamente aqui.